Meu muito querido presidente Lula, eu espero que essa carta o encontre bem de saúde, em espírito elevado e com a certeza do amor e do carinho de muitos brasileiros que lhe querem bem. Eu sou filha de um procurador federal, já falecido, ex-membro do velho PCB. A ele devo o ensinamento de que a humanidade não pode ser explorada, de que todos merecem oportunidades de progresso na vida e de que toda a humanidade deve se redimir. Muito de minha saudade dele vem da lembrança desses ensinamentos. Infelizmente, meu pai não viu o senhor chegar ao poder e realizar uma revolução pacífica em nosso tão violento país. Querem tirar estabilidade no emprego, educação, previdência, saúde, habitação e seja lá o que for que nos dê um mínimo de dignidade. Por isso, presidente, ânimo, teremos o senhor como inspiração e guia em todas as nossas ações na defesa da democracia. Ivan Pedro. Vou cantar um pequeno trecho de uma canção do Brecht com Hans Heider, falando da guerra, da segunda guerra. E é uma música que está inserida na peça Mãe Coragem. Um pequeno trecho para fechar essa fala. Quando eu te trazia em mim, era um tempo duro, tu te lembras. E eu te dizia sempre, chegarás ao mundo cruel. Jurei fazer de tudo para que fosses feliz. Ajuda-me a tu que estás em mim, que esse mundo não seja tão ruim. Quando eu te trazia em mim, era um tempo duro, tu te lembras. E eu te dizia sempre, chegarás ao mundo cruel. Jurei fazer de tudo para que fosses feliz. Oh, o que eu trago em meu corpo, ser irresistivelmente forte. Jurei fazer de tudo para que fosses feliz. Jurei fazer de tudo para que fosses feliz. Obrigado, Lula.